Para orientar. Presidente, o PSD orienta sim, porque entendemos que este é um projeto fundamental para o país onde nós vamos estar incentivando a exploração de petróleo. Essa falácia de que nós estamos tendo a renúncia de um trilhão de reais é exatamente de quem não sabe fazer conta, ou aqueles que tem má fé para falar uma besteira dessa. Portanto, nós precisamos avançar e por isso o PSD vota sim.